Chegando aqui em Orlando agora. Uff, porra, caralho, esse, caralho, finalizando com chave de ouro, hein? 33, Orlando novamente, rapaziada, tamo vivo. 8h16, né, agora depois de tantas horas de viagem. Orlando, Califórnia, Califórnia, Orlando, around the world, you know. Cara, os Estados Unidos é o país que criou essas duas culturas que eu mais me inspiro, né, que é o hip hop e o skateboard. E essa trip, eu acho que ela renovou em mim, né, essa essência, que é essa cultura que a gente sempre defendeu e construiu, né, em Volta Redonda. E eu acho que viajar pelo primeiro mundo também sempre abre a visão pra enxergar o quanto melhor pode ser o nosso país, né, porque a gente vê de perto, né, como é um país do primeiro mundo. Essa viagem é a materialização de tudo que eu mais amo na minha vida. andar de skate, viajar, filmar, e o desafio de fazer tudo isso cortando os Estados Unidos, desbravando vários estados e revivendo esse país. Estar com esses amigos de longa data, pinguim, picolé, tem um sabor especial nessa jornada, pois através do skate, da música, a gente ganha o mundo e todas essas experiências. Mas a gente também retorna às nossas raízes, Volta Redonda, pra compartilhar todas essas vivências e mostrar, sim, que é possível viver os sonhos. Era disso. Essa viagem, mais uma vez, me mostrou o quanto é importante viajar, vivenciar algo novo, que vale todo esforço e investimento. Faz bem pra minha saúde, pro meu profissional. Pude conhecer o berço do skate, entender mais sobre o mercado, as skate shops, os picos. Veio de perto tudo o que sempre acompanhei desde os meus 12 anos de idade. E o melhor, com dois grandes amigos, que compartilham das mesmas ideias e estilo de vida. Me fez querer ainda mais fomentar na minha cidade tudo o que eu curto e acredito. Skate, arte e música. That's it. Until the next trip. E o melhor, com dois grandes amigos, E a mãe saúde.